Cança pra todos nós, deu meia-noite, o sino da Turquia já bateu Com o clarear da rua, com o chinó, cantando a mama Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois faróis É pra tirar a rua da Mariana, lá fora tem dois noções Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois faróis É pra tirar a rua da Mariana, lá dentro tem dois noções Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois faróis É pra tirar a rua da Mariana, lá dentro tem dois noções A cruz e a senhora, no alto em um meu olhar Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois faróis É pra tirar a rua da Mariana, lá dentro tem dois noções Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois tapis, no meio tem dois tapis É pra tirar a rua da Mariana, lá dentro tem dois noções Lá fora tem dois noções Lá fora tem dois noções Lá fora tem dois tapis, no meio tem dois faróis É pra tirar a rua da Mariana, lá dentro tem dois noções Lá fora tem dois noções É! É! É!